Legendas por TIAGO ANDERSON Olha que bacana, então nós estamos falando dos Beatles, sim, eles voltaram, voltaram com uma nova, né, uma nova linguagem, uma nova gravação, né, Now and Then, então conseguiram resgatar muitas coisas dos Beatles, que legal isso, né, Gui? E agora conseguiram resgatar a última, né, digamos que seja a última música dos Beatles, é isso mesmo, Gui? Eu acho que é legal comentar que não era, né, uma música dos Beatles em si, eles, né? Exatamente, então só pra gente entender o que aconteceu, nos anos 70, né, os Beatles já haviam se separado, e o John Lennon, ali no final dos anos 70, em 78, 79, digamos que ele estava já numa boa com a Yoko Ono, já tinha feito as fases com ela também, Quando ele gravou grandes sucessos como Woman, né, e enfim, numa dessas tentativas de composição e tal, ele foi gravando várias, várias cassetes, né, várias fitas registrando várias composições E numa dessas fitas continham três músicas, né, que é Real Love, Free As A Bird e Now and Then E essa fita ficou guardada um tempão, até que nos anos 90, quando os Beatles foram gravar o Anthology, em 1995, é... um pouquinho antes a Yoko sugeriu pro Paul McCartney De usar essas três músicas como se fosse dos Beatles, né, são músicas do John Lennon, né, mas eram músicas que estão incompletas Então, o Paul McCartney, o George Harrison e o Hill Star resolveram resgatar esse John Lennon, né, como se eles estivessem juntos novamente pra regravar essas três músicas, né, foi daí que surgiu, então, o Now and Then Eles chegaram a gravar em 1995, mas não terminaram, ficou uma música assim, completa, tinha muito chiado no vocal, e só agora, com a ajuda da inteligência artificial, que conseguiram, né, dar uma cristalizada na voz do John Lennon Ficou maravilhoso, o que você achou? Bem legal Inclusive, o Paul e o Hill criaram alguns backing vocals, também criaram outras partes ali na música, e acrescentaram mais letras também, porque a letra era muito curta Então, eles acabaram deixando uma música mais completa Teve um detalhe também da participação do filho do George Martin, que era o grande, digamos assim, um engenheiro de som e também de quem cuidava da parte de orquestra, né, dos arranjos, da harmonia dos Beatles Então, o filho dele, né, o Gil Martin, fez essa parte maravilhosamente bem, né, a música termina orquestrada, assim, ficou maravilhoso E outra coisa bacana também foi a questão do clipe, né, eles conseguiram juntar imagens do clipe de Hello Goodbye, que era a música dos anos 60, onde tinha a mesma vibe de Now and Then Eles conseguiram pegar mais ou menos o mesmo beat ali, o mesmo ritmo, tentaram conciliar Now and Then com Hello Goodbye Ainda conseguir mixar tudo isso de uma forma muito harmoniosa, inclusive as imagens, assim, né, a gente vê, parece que o John Lennon está ali junto com eles, o George Harrison também, numa brincadeira muito bacana Fica aí a última música dos Beatles Por enquanto, vai que surge mais alguma coisa, né Obrigado Valeu, gente